Oi, oi, oi! Cheguei! Vim gravar um vlog de produção de novo, de suplá. Espero que vocês não enjoem. Eu vou tentar fazer um vlog de produção de estilo esse que as meninas estão fazendo, que é tipo coleção. Vou fazer esse suplá e vou tentar fazer umas outras coisas pra mostrar pra vocês, porque, tipo, minha coleção é um pouco diferente, não é só uma coisa só, tipo, coleção só de suplá. Não sei fazer assim, entendeu? Porque eu enjoo. Então, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer suplá e depois talvez eu faça um trilho de mesa, não sei. Vamos dizer, um conjunto de banheira, alguma coisa. Mas, por enquanto, é o suplá. Eu vou usar essa cor aqui, esse laranja maravilhoso. Não tá focando direito não nele, porque ele é um pouco mais vivo do que tá parecendo. Ele é um 4x4, 4x5, da Apolo. Eu vou pesar pra gente ver o peso inicial. Ele veio com 691 gramas, tá vendo? E agora eu vou começar ele. Eu pretendo, eu tenho outro cone, eu pretendo fazer 8 pares. 4 de um estilo, 4 de outro. Vamos ver se dá os dois cones pra fazer, tá certo? Eu venho mostrando pra vocês tudo que eu for fazendo no andamento do processo, tá bom, minha gente? Se for novo por aqui, não se esqueça, não se inscreva no canal. Muito obrigada aos novos inscritos. A você que assiste, que curte, que compartilha, que comenta, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por prestigiar o nosso trabalho. Agora eu vou começar aqui e mostrar pra vocês. Eu espero que amanhã de manhã... Eu tô gravando à noite, né? Eu espero que de manhã dê pra ver a cor melhor. Deixa eu ligar o flash pra ver se... Ah, sim, tá vendo? Esta é a cor. Muito bom. Então, é isso. Aí eu volto mostrando pra vocês a evolução. Vou fazendo aqui e mostrando pra vocês, tá bom? Volto já. Oi, oi, minha gente! Eu voltei. Oi, oi, oi! Vou fazer mais um take pra vocês. Eu produzi essas bases. Eu tava com a ideia inicial. E a ideia inicial era de gravar um outro suplá. Entendeu? Não era este. Mas acabei gravando esse. Eu vou deixar no link aqui uma videoaula. Gente, eu nem sei se precisa, porque é só colocar suplá do crochê. Vai aparecer a videoaula de suplá-las assim, com esse modelo, né? O bico eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui tem três, porque eu já fiz o outro com o bico e tudo. Mas eu vou mostrar no final, que quando eu fizer as pesagens e tudo e tal. Eu quero pesar essa base porque eu quero deixar catalogado. Sabe também porque meu marido precisa que eu pese pra ele poder precificar. Só um minuto. Então, eu vou pesar uma base aqui pra gente ver. E a base tem 81 gramas. Certo? Eu vou concluir, colocar o bico, tudo direitinho. Tá meio assim, blocado, mas... Porque eu dei uma apertada nos... Porque eu dei uma apertada nos pontos e... Num intervalo de duas horas, o ponto apertou. Isso que vai dar diferença no peso. Mas tudo bem. E aí, eu começo o bico. Quando terminar o bico, eu venho a fala, a pesagem e tudo pra vocês. Certo? Mas graças a Deus, essa parte aqui, finish. Já foi. Agora eu vou fazer as anotações. Anotar, escrever o planner. E descansar. Tá bom? Beijos. Oi, 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 minha gente. Oi, 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 minha gente. Então, eu concluí aqui porta-copo e o suplaz. E agora eu separei quatro argolinhas. Eu separei dessas aqui mesmo. Mas esse mês eu vou procurar umas maiorezinhas. Certo? Mas eu acho que essa é a ideal. Não sei. É... Porta-copo, eu falei... Mas é porta-guardanapo. Se eu falei porta-copo, tá errado. É porta-guardanapo. Aí eu vou aqui fazer esses quatro porta-guardanapo. Eu vou usar esse restinho aqui de linha Duna. Certo? Vai sobrar. Porque eu vou fazer um modelo bem econômicozinho. Que é o mesmo do outro verde. Que eu, entre aspas, criei. Criei pra mim. Pra ficar mais bonitinho. E... Tá aqui. Vou usar a agulha 2,5. Que é aqui ideal pro meu ponto. E quando eu tiver já na produção terminando, eu volto e mostro pra vocês. Tá bom? Então, tá bom. Aqui é pra pesar quanto eu tenho de Duna. Tem um cone aqui. Que eu não gosto de fazer aquelas bolinhas, não. Prefiro deixar com cone mesmo. Tem 42 gramas. Acho que dá. Peguei trauma de tirar linha de cone. Mas, enfim. É isso mesmo. Então, aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. A precificação, o peso e tudo mais. Tá certo? Agora só volto com todas as informações do conjunto de mesa. Tá bom? Oi, 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 minha gente. Voltei. Nós estamos com o kit todo pronto. Vai dar uma oscilação de cores aí por causa da luz do celular e etc. Mas eu vou mostrar. Eu fiz porta guardanapo, porta copo e quatro suplazes. O conjunto. Então, eu vou começar mostrando aqui os suplazes. Eu fiz quatro. Então, vocês vão desculpar na bagunça da mesa. Porque, né? Enfim. Eu quis gravar logo o vídeo pra poder fazer os arremates que a gente já vai botar na osa. Então, vamos lá. Então, eu fiz aquele modelo, a base básica, né? Todo mundo conhece essa base aqui. Fiz um ponto leque. Eu tô fazendo um ponto leque deitado como base para o outro ponto leque. E um picô. E o... Três pontos altos. Um picô. Outro... Outros três pontos altos. Certo? E aqui eu faço ele meio deitadinho. Como vocês podem ver. Tá vendo? Que eu achei que deu um design bem legal. E combina com o modelo do porta copo que eu fiz. Certo? Então, assim ficou. Essa é a cor. Essa que tá aparecendo agora. Certo? Dá umas osciladas de cores, mas é isso aí. Aí, agora a gente vai medir. E de um picôzinho a outro, ele ficou com 35 centímetros de diâmetro. Tá vendo? Ele não ficou tão grande quanto o outro que eu fiz, que foi 38, eu acho. Mas eu achei o tamanho maravilhoso. Eu deixei com o prato aqui e ficou bom. Certo? O caimento ficou 10. Dessa vez eu não tive problema nenhum com o caimento. Porque eu fiz todo na agulha 4. Certo? Aí, eu fiz aqui 4 porta copos. Deixa eu tirar o... Debaixo. Ele tá aparecendo aqui mais tangerina do que ele é. Ele é mais puxado por uma cor de abóbora. Mas no vídeo tá aparecendo mais tangerina. Fiz ele... O... Leque tombadinho. Aqui. 3 picô, 1 ponto alto. 1 ponto alto não. É. 3 pontos altos. 1 picô, 3 pontos altos. Fiz 1, 2, 3, 4 carreirinhas. Pro porta copo, ele tem 15 de diâmetro. Eu já medi. Certo? Os 4 também. E aqui... Tá o porta guardanapo. Que eu fiz no fio Duna. Eu mostrei pra vocês quanto tinha, né? Do fio Duna. Me restou só isso aqui. Certo? Então, eu fiz no fio Duna. Ele... Ele... Tá vendo? Com aquela mesma composição que eu resolvi criar. Ou que eu estive... Que eu tive a grande sacada de botar os leques tombadinhos. Seguido por um ponto baixo. Certo? Uai, meu Deus. Fui olhar meu marido lindo e derrubei só lá. Aí... Gostaria, né? Aí eu usei esse Duna mesclado. Né? Que eu acho que deu um tchan. Aqui na composição das peças. Ficou bonito. Porque aí tá parecendo mais tangerina do que co de abóbora. Mas... Ele é mais co de abóbora, né amor? Olha como tá aqui. Aqui tá tangerina. Aqui é abóbora. Né? Ele é bem... Ele é bem mais vivo. Muito mais vivo do que tá parecendo aí. Entendeu? Então, é isso. Eu já mostrei, né? Os porta... O porta... Porta guardanapo. Fiz com argola mesmo, normal. E aí... Eu mostrei pra vocês no início, né? Que eu tava com o cone fechado. Só me sobrou isso aqui do cone. Certo? Eu vou pesar. Espera aí. E vou pesar o suplá também, tá? Então, eu fiquei com 118 no cone. Pra... Deve ter o quê? Umas... 60 gramas o cone. Eu tenho... Sobrou um pouquinho. Deu pra eu fazer os quatro suplás e o porta-col. Do Duna sobrou 10 gramas. Certo? Os portas guardanapo... Vou pesar tudo junto. Certo? Minha gente. Os portas guardanapo... Ficou com 22 gramas. Certo? Um só. 6 gramas. Certo? Uma argola dessa pesa 2 gramas. No caso aqui não tá nem pesando. Vou botar duas. Uma grama ela pesa. Aqui. Os quatro portas guardanapos ficaram com 88 gramas. Parecido com o outro, né? Que eu fiz. Quem acompanhou o vídeo aí do outro verdinho que eu fiz. 22 gramas. Tá vendo? E agora... O suplá. Pera aí. Dobra bem direitinho. Pra ele ficar bem centralizado. Pesar direito. 120 gramas do suplá. Tá vendo? Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de produção. Não esqueça de deixar o like. E eu vou deixar aqui os meus agradecimentos. Aos antigos e aos novos inscritos. Muito obrigada por estarem assistindo os meus vídeos. Viu? Beijo pra vocês. Fui!